Música Bom dia turma, começando mais um vídeo aqui no canal Rotinagro Meu nome é Manuel e eu estou falando aqui do sudoeste do Paraná E no vídeo de hoje, estou aqui na bazuca um pouquinho Até o patrão chegar aí, para mim ir para o plantio Aí estou dando uma mão aqui na bazuca Para depois eu começar o plantio, já encostei na colheta aí Aí o patrão quis plantar trigo aqui nessas restrivas de milho Para não vir no mato, não encontrou aveia para comprar em mix Aí quis plantar trigo E aí estou aqui esperando colher um bom porco para mim começar o plantio O conjunto está aí me esperando de plantio A SPJ 3500 da Jan e o 7200J da John Deere Aí o rapaz está lá colhendo com a máquina lá para o fundo E eu estou aqui na bazuca Esperando dar uma viagem para mim ir lá Levar no caminhão, tem que arrumar o caminhão O caminhão está na garagem, tem que encostar em um lugar bom para descarregar Mas daí eu gravo para vocês Então vamos dar uma olhadinha aí na Na bazuca, porque não era eu que estava trabalhando Não sei como o outro operador deixou Eu sempre gosto de conferir essa tampa aqui Se está bem fechadinho Vamos conferir os cardães estão certo O pino principalmente aqui Está tudo certo Os mangueiros não tem nada de vazamento Tudo certo As rodas, não tem polca frouxa Que já foi refeito nessa roda que ela trincou tudo Aí foi levado ali num torno O cara fez As duas Então turma, para quem não assistiu o último vídeo Se não me engano, o penúltimo Que comuniquei que eu estou saindo aqui dessa empresa Vou trabalhar em outro emprego agora Aí vai ser Está sendo os últimos vídeos então Até acabar o meu aviso prévio Aí vou gravando algum conteúdo aí para vocês Hoje estamos aí na colheta do milho safrinha Patrão que se tirar, aproveitar que a plantadeira está aí E já plantar um trigo para cobertura Se não der colheta, dá cobertura E se der bom, dá colheta Aí vou mostrar ali a colheta Então vamos pegar a primeira caixa Do dia Quem não sabe a marca do patrão é 9570 Com plataforma GTS de 13 linhas Agora sim turma, a primeira descarga Agora ela está pendida para baixo Descarrega rápido Sai o tubo Bufando Vidro está sujo Cano sai cheio Rende para descargar Estou aí então Então hoje eu vou gravar um pouquinho de colheta para vocês Plantio eu tenho uns quantos vídeos Já gravei um ali do transporte Como faz o transporte dela Aí vai ter um vídeo hoje de colheta de milho safrinha Então eu já estou indo lá levar Tem que subir um Morinha que tem bastante pedra Ali Aí agora eu vou levar de uma caixa Porque eu tenho que ajeitar o caminhão lá ainda Aí depois eu levo de duas Acho que o trator sobe Vai judiar um pouco de pneu Mas o rapaz falou que ontem já estava subindo com duas Então Vai com duas também Não é longe que não tem que levar ali no caminhão Aí O senhor já vai levar de uma né Mas O que o patrão diz Mandar levar de duas Eu lembro de duas né Agora eu vou encostar o caminhão ali embaixo Para mim fazer a descarga Da Da Bazuca Esperar fazer ar No Volkswagen Aí vou Encostar A baliza está em dia né Vim de ré aqui Virei um fino Conferir se está tudo travado né Para não ter perigo de Abrir a tampa né Aí um pouco de sabor Nossa senhora que está úmido esse mito Está dando uns 30 de umidade Muito húmedo assim a ruim que ele nem corre dentro do caminhão Fica um monte Vamos lá Tchau Risas Outro João Lou Então a primeira bazuca, a primeira caixa da máquina já foi Aí agora esperar o rapaz encher ali Já tô subindo o moro aqui com duas caixas na bazuca Subindo bem na manha, pode ver que ele tá querendo dar uma ciscadinha Bem na manha ele sobe Apertar o bloqueio ajuda Não patinar, sobe firme Vai embora 150 CV Tem uns 150 saxons da bazuca Sobe de boa Se não patinar Que força tem, só você patinar Descarregando então a bazucada Essa bazucada e mais uma caixa da máquina dá a carga do caminhão Descarga feita Agora vamos descer e pegar mais uma que já dá a viagem do caminhão Mas ali não sei se é eu que vou levar o caminhão, vamos ver Ou já vou plantar Porque agora já dá de começar ali mais uma Umas duas, três bazucadas, acho que já termino o pedaço Aí vai dar de eu começar o plantio Pra terminar hoje ainda Eu comecei aqui no plantio Novamente Da aresteva de milho Eles estão colhendo ali E eu comecei o plantio Mas Dá raiva Meu Deus do céu Cada Poucos metros tem que parar Porque tá embuchando Vou mostrar também a palhada que tem Então olha aí turma É palha que tem É bastante E outra Eles estão colhendo Eu já tô plantando né Se desse uma chuva Às vezes a palha já Ficaria melhor de cortar né Mas o que incomoda É mais os cantos Que estão embuchando É A cana Quando tu dá uma passada Ela vira no caso a cana pra frente Quando você volta A cana entra aqui No meio aqui E acaba travando A rodinha Aí não tem o que fazer Tem que descer e desembuchar E provavelmente Foi o que aconteceu nessa Como vocês podem ver Tem cana de milho aqui Que trava Aí força Provavelmente trancou Por causa dessa daqui Dessa cana Aí tem que tá descendo Se trancar Vamos ver do canto Como é que tá Mas eu tô Sentindo o mesmo favor A primeira passada Eu fui A segunda Tô indo também pra lá Mas ó Podem ver Vamos ver que ela Deitasse Essa cana Quando voltasse Ela pegava E arrancava E trancava Aí é isso Que tava acontecendo E ela se entranca Bem no canto E sai sujeira Olha Tudo essa sujeira Tava trancando Era essa cana Aqui Ela entra no canto Ali E trava Aí não tem o que fazer Já tava terminando A minha água Da barriga De lavar as mãos De tantas vezes Que já tive que parar E essa é só A segunda passada Nem é em todo pedaço Só um pedacinho Ali que eu risquei Eu acho que vocês entenderam No caso Eu fui Com a primeira passada Pra lá Se eu fizer Voltando aqui Cada 10 metros É uma embuchada Aí tem que pegar O mesmo sentido Que eu fiz Essa passada Do lado E nem diz o pessoal Que planta Tem que plantar em roda Daí não Embucha Pega tudo O mesmo sentido Daí Aí vai de novo Mas mesmo assim De vez em quando Acontece de dar Uma embuchada Aí eu risquei Dessa passada Aqui pra cima Já dei duas passadas A virar do mato Aí eles estão Terminando de colher E ir pra baixo Não falta muito Pra eles colher também E eu comecei O plantio agora A segunda passada Vou gravar Esse vídeo Hoje junto Porque Não tinha nem um vídeo De plantio Na aresteva do milho Nesses vídeos Que eu gravei Do plantio do trigo Aí eu resolvi gravar Mostrar as dificuldades Que a gente passa Durante o dia Também E o patrão Desplantar trigo Pra não deixar A terra descoberta Diz ele Que o preço Da aveia e do trigo Tá meio parecido E se Não der trigo Dá cobertura Igual Vai ser tratado Tudo estão plantando Com a nu Pra Pra colher No caso Eles vão colher Só terminar Os plantio Aí já vai dar Quase O meu aviso Prédio Daí Eles que vão Se virar Com o resto Das coisas Agora Então turma Não sei se Deu pra entender Eu tô fazendo O plantio Descendo aqui Naquela outra Cabeceira Subindo Se eu fazer Descendo E voltar Ela embucha Porque Ela tá virando As canas de milho Tudo pra esse lado Quando eu voltar Vai pegar No canto Da Daquela linha Do canto Lá E vai Embuchar Porque claro A gente não consegue Levar bem certo O espaçamento A gente vai Encavalar um pouquinho Aí ela acaba Embuchando Mesmo no piloto Também embucha Já tentei Então eu tô fazendo Em roda Aqui Tô subindo lá E descendo aqui Aí não Embuchou mais Fazendo assim Indo E voltando Ali Não embuchou Nenhuma vez mais Agora vamos ver Aqui que vai dar O aremate Já vai dar O encontro Vamos ver Se vai embuchar Ou não Vamos ver Agora Se vai embuchar Ou não Eu vi Que a qualidade Da imagem Não tava ficando boa Eu tava gravando Em Baixa resolução Aí eu vi Que não tava Aparecendo muita coisa Agora Regulei Agora pode ser Que fica um pouco melhor Esteva de milho Então plantio de hoje De trigo Olha aí Olha aí ó Vem embuchado Já vou lá Desembuchar E vou dar um Confere Na semente E no ador É É Leve um embuchado Essa tava difícil Mas saiu Aqui ó Tranca ali Trava ali E depois Nesse eixo Aqui ó Ó Não passa nem o dedo Aí embucha mesmo Temos adubo Temos adubo E temos semente Vou jogar um pouco De semente Daquele lado Pra esse Aí de cima Depois eu vejo Já emparei aí A semente E os adubos Bora plantar a mão Um pouco Falta só daqui Pra baixo Acho que vai chegar A semente E o adubo Mais uma pequena Embuchada Duas linhas Agora Meu Deus do céu Essa dali Tinha embuchado Com uma espiga de milho Pronto Por ser milho safrinha Até que tava bonito Né Não é Muito grossa A espiga Podem ver Mas bem sadio Bora plantar a mão Um pouquinho No bicho Vamos dar mais uma olhadinha Aqui no No adubo Na semente Né O adubo Eu acho que não iria chegar Mesmo Daí o patrão Mandou plantar Esse pedacinho Que o que faltar Sem Daí pro outro pedaço Ele vai pegar E a semente Pelo que eu tô vendo Aqui Não sei se vai chegar Também Ó o adubo já secou Semento tem um pouco Aqui tem um pouco Do adubo Vou emparelhar Na caixa Semento não tem muito Vamos ver nessa outra Aqui Semento temos Adubo também tem um pouco Vou jogar um pouco Na do meio Já deu uma emparelhada Na semente No adubo Agora vamos Terminar Falta daqui Assim Pra baixo Só que eu não mostrei Né Mas a cabeceira Eu já fiz lá por baixo Também Quatro passadas Então Não falta muita coisa Não Aqui também Volta dessas Araucárias Já fiz Volta dessas pinhas Já fiz as passadas Também Só fechar Os Os arematos Então Finalizei o plantio Só aguardando O pessoal descer A estrada É ali né Pra daí Nós carregar A plantadeira Na prancha Que agora vai Na sede da fazenda Aí nós leva Com a prancha É mais Mais rápido E bem mais prático Do que levar No transporte Bem menos perigoso Também Mas então Turma Eu vou encerar O vídeo por aqui E agora É só carregar Na prancha É o mesmo procedimento De fazer o transporte Só porque Eu arrumo ela de ré Na prancha Do jeito que está aí No caso Eles trazem a prancha Encosta perto ali Aí eu Dou ré com o trator Impuro ela Em cima da prancha Aí abaixa ela Amara Nós travo as rodas Igual ali Ergue o cabeçalho Só não baixa As rodas de transporte Depois no final Eu deixo uma foto Estou Nela em cima da prancha Então obrigado Por ter assistido Peço que se inscreva No canal Deixe seu like Se tiver alguma dúvida Comenta E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau